Amor 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 Toda vez que você olha pra mim O corpo foi quem dança sempre nesse Que sou tanto tanto de amor Amor Queria ser a música que toca no seu coração Seu bichinho de estimação Eu estou me derrependo de amor 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 Eu sempre Te amei Amor Quero Te dar amor Não dá nem pra Te falar Você encheu Meu coração Te amou Toda vez que você olha pra mim Vou confiar que dança sempre nesse E sou tanto adanto de amor Amor, querido amor